Olha, no que tange ao sistema de água, nós temos a Sanepar, que presta serviço para a gente, e uma das grandes preocupações das pessoas de Rolândia, principalmente os proprietários de imóveis, é a questão da rede de esgoto. Eu fui o primeiro candidato a falar isso, inclusive em programa eleitoral, que não estava tendo projeto para isso, e nós precisamos acelerar. Rolândia cresceu em termos de casas, mas a rede de esgoto não seguiu a mesma proporção. E nós precisamos, então, estar em contato com a Sanepar, através de outros órgãos do Estado, até como a Funasa, que dá para a gente trabalhar junto, para fazermos com que isso aconteça, definitivamente em Rolândia, para que nós possamos sair do quadro que nós estamos. Hoje, praticamente metade do município não tem rede de esgoto, o que causa muitos problemas, inclusive de saúde. Tem municípios do Paraná que as pessoas nem sabem o que é fossa séptica. Em Rolândia nós temos isso daí, e tem alguns bairros que não tem mais onde fazer. Então, nós temos que trabalhar imediatamente o projeto, sentar com o governo do Estado urgentemente, e fazer com que Rolândia volte a ter investimentos na área de rede de esgoto. E a nossa água, nós não temos, a não ser a cobrada Sanepar, para que entregue a água com qualidade e com mais agilidade. Principalmente quando chega o verão, Rolândia sofre alguns bairros com a falta de água. Nós precisamos fazer com que a Sanepar trabalhe preventivamente para que isso não ocorra. Ou seja, com caminhão-pipa, reservatórios elevados, fazer com que a coisa funcione. E o que depender de nós, como prefeito, nós vamos estar cobrando, exigindo e fazendo com que as coisas funcionem, para que o cidadão possa ter melhor qualidade de vida. Não só no recebimento de água no seu lar, mas também com a coleta de esgotos. Não só no recebimento de água no seu lar, mas também com a coleta de esgotos. Não só no recebimento de água no seu lar. Não só no recebimento de água no seu lar. Não só no recebimento de água no seu lar. Não só no recebimento de água no seu lar. Obrigado.